Bom dia, 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 meus avores, começando uma semana, começando o dia com tudo. O dia tá lindo hoje, então bora aproveitar mais essa oportunidade, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Sempre quando eu acordo, eu sempre agradeço a Deus pela minha saúde, por eu estar vivo, por mais um dia de vida, que é o mais importante, que a gente tem que agradecer todos os dias, tantas coisas acontecendo. E acredite, tudo tem um porquê na nossa vida, se você tá aí passando por uma dificuldade, pensa que depois você vai entender o porquê. Então mantenha a sua fé, segue em frente, bora trabalhar, bora cuidar da vida, bora viver, bora ser feliz, que é o mais importante. E nada melhor que começar o quê? Se cuidando. Segunda-feira é o dia mundial de voltar pro foco.